Música Em este momento, o meu mundo imagina com a letra de Luísa Saia e música de Tiago Rodrigo. Vamos pegar com um forte aplauso! Música 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 Para finalizarmos, espera Cláudia Gouveia, da Escola Fitriã com o tema de Estouca Mutamã, Música de Inês Nóvela e Música de Celso Gonçalves. A Cláudia será acompanhada pelo Pedro Farga, ao som do clarinete, pelo professor Celso Gonçalves e pelo Esforço Infanto ao Jafimis, da Ribeira Brava e Ponta do Sol, sob a orientação da professora Susana Brito. Palmas para eles! Música 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 Desculpa-me, desculpa-me, mamãe, eu não faço mais asneira, acontece-se muitas vezes, mas não é que eu queira. Desculpa-me, mamãe, eu não faço mais asneira, acontece-se muitas vezes, mas não é que eu queira. Com o marcador, pesquei toda a cortina, vai desculpa-me, mamãe, eu não faço mais asneira, acontece-se muitas vezes, mas não é que eu queira. Desculpa-me, mamãe, eu não faço mais asneira, acontece-se muitas vezes, mas não é que eu queira. Música 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 Adorei, é sempre um prazer ouvir-vos. Contamos agora com a presença do Coro Infantil da Direção de Serviço de Educação Artística e Multimédia, dirigido pela Neostrina Zé Ligópolis. Teremos também a oportunidade de ouvir quatro participações do 36º Festival da Canção Catil da Madeira, com especial participação da nossa campanha Irem Parcial e também Yara Alves, vestidora do festival, com atenção ao Lopitanga. Aproveitem este fantástico momento musical. Obrigado, Alves. Aproveitem este fantástico. Aproveitem este fantástico. Aproveitem este fantástico. E até a próxima. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Máquina, 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 como a máquina, temos que ver perguntas, máquina, é uma máquina, máquina, pode fazer perguntas, tá, tá, tá. Máquina, 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 demaisментas, tá, tá, tá. Máquina Máquine Buď je prvůj domnes Máquine Máquine Máquine, máhu, máhine Máquine, máhine, máhine Marcos, marcos, marcos Marcos, marcos Marcos, marcos Marcos, marcos Marcos, marcos A CIDADE NO BRASIL 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 vai para... Segredos do Coração Autor Almeida Fernanda Agora sim, estamos prontos para saber o heredito final Quem será que ficou em terceiro lugar? Tenham palpites, mas são todos fantásticos e para entregar o terceiro prémio chama-se-lhe do levado escolar Eva Natália Este prémio é um chefe de deflato no valor de 5 anos e foi oferecido pela casa do povo da Caleta Ela ainda tem o meu aniversário destinado a São Francisco de apresentação de Maria Cláudia! 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 Cláud Láudia! 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 Láud Muitos parabéns à mestoura! O fim aproxima-se. Para finalizar, pedimos ao diretor Carlos Dorento, que vem a pensar que este momento há o diretor da Escola Vencedora, a cautelar do organizador de estival, que este manda um exército. Fiquem-se! Fiquem-se! Esta é o vencedor! É a Only Show. Estirem a toda a escola vencedora. A Cauterada Organizada de Estival, Estivarismo, Elexite. Fiquem-se! Fiquem-se! E na justiça, esta questão brilhante é o próximo protótipo Os talentos ao sol do dia 24 de sábado Até para o ano! E na justiça, esta questão brilhante é o próximo protótipo Como nos cantos de pavos E limpo e fim é mesmo assim Pra despertar com alegria Neste mundo que inventai Com amor e fantasia Passe o coração pelo ar esta canção Passe o coração e confete a alma Vem viver com emoção E aprender a missão Passe o coração pelo ar esta canção Passe o coração e confete a alma Vem viver com emoção E aprender a missão É fazer bichos ensanghados No valor de amizade Vيم ruas sempre comigo O futuro é um mistério, deve ser com esperança Estou com toda a razão, ainda sou uma criança Passo o coração pelo ar de coração Passo o coração desde o pé de coração Vai viver com ilusão e aprender a missão Passo o coração pelo ar de coração Passo o coração desde o pé de coração Vai viver com ilusão e aprender a missão Passo o coração pelo ar de coração Passo o coração desde o pé de coração Vai viver com emoção e aprender a lutar Bota o coração pelo olhos de atenção Bota o coração desde o pé até o mar Vai viver com emoção e aprender a lutar Bota o coração desde o mar Bota o coração desde o mar